Vocês ajudaram-nos a construir um projeto e um sonho de feira que se concretiza também pelo vosso trabalho e não pelo trabalho do José Carlos Alexandrino, por um trabalho de muita gente, uma equipe multidisciplinar onde entram os funcionários da Câmara Municipal, os senhores vereadores e toda uma estrutura. Aquilo que traz-nos de estar, a nossa restauração, a nossa economia, eu acho que valeu a pena este trabalho fantástico, que é um trabalho de parceria e é um trabalho de uma comunidade e não é um trabalho nem quer o ouro do Presidente da Câmara Municipal. Se alguém acha que esta feira é de uma pessoa só e do José Carlos Alexandrino e disso da cabeça, por uma razão, isto é um trabalho coletivo do Conselho de Oliveira do Hospital e eu orgulho-me de pertencer aos oliveirenses e pertencer a uma equipe também política onde começa no mais humil trabalhador da Câmara Municipal e onde termina no Presidente da Câmara. Sou mais um de muitos que fez este trabalho, mas sem dúvida nenhuma que a Polícia Social deu um espécie de novembro deste gesto. Este é o que diz que não importa.